Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Vambora com os nossos temas de hoje. É sempre um prazer estar com vocês. Vambora, né? A nossa maratona de vídeos diários, né? A primeira pergunta aí que mandaram pra mim é sobre o vídeo, né? Lá dos paparazzi, lá na Turquia, de Demetrios Demir, saindo da casa de os rancores, né? E aí, perguntaram pra ela. Então, dá pra fazer um lado. Vim buscar algumas coisas minhas e tal. E o público fica amoroso, né? O que será que ela vai fazer lá? Será que eles estão voltando? Será que existe? Não sei, né? Então, vamos ver tudo aí sobre a saída, né? Da Demetrios na casa de Osrancote. O que rolou? O que pode ter rolado? Vambora, vamos saber. Essa é a pergunta do vídeo. Demetrios Demir visitando a casa de Osrancote. O que rolou? O que aconteceu? Vamos lá? Vambora. Se você gostar da proposta do canal, se inscreve aí, tá? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se quiser uma consulta comigo, me chama no WhatsApp. E também pra deixar sugestões de vídeo. A galera já sabe o caminho, né? Vai no WhatsApp. Vamos lá. O que rolou na casa de Osrancote? Demetrios visitou esses últimos dias aí. Não sei se foi ontem, né? A casa de Osrancote. O que ela foi fazer lá? O que rolou naquela casa? Parece que ela ficou cerca de duas horas dentro da casa. Vamos ver, né? Demetrios Demir, Osrancote. O que houve lá nessa visita? O que rolou de fato na visita de Demetrios? A casa de Osrancote. Vamos saber, né? Vamos lá. Cortando. Pediu pra cortar novamente e a gente corta novamente. O que ela foi fazer lá? Ai, ai. Então, gente. Ela foi fazer... O que que rolou lá? Foi buscar algumas coisas mesmo. Alguns pertences pessoais, tá? Aqui, ó. Não tenha dúvida sobre isso, mas também foram acertar... Foram conversar alguns detalhes, né? Sobre a separação, sobre mudanças no comportamento, alguma coisa nesse sentido, tá? Seis de paus, três de espadas. Eles foram superar as magras. Tiveram uma conversa breve também lá, tá? Demetrios foi... Ela tentou ir escondido, tá? Mas não conseguiu, não. Ó. A papisa e o set de espadas tentou, né? Achou que ninguém ia saber que ela tava lá, mas o pessoal contou, sim. Ficou sabendo, tá? Então, em primeiro lugar, sim. Ela foi ver alguma coisa na questão material dela. Alguns pertences. Realmente, isso é uma verdade. Mas ela aproveitou também pra conversar algumas coisas que magoam. Que ainda incomodam nessa separação com os rancolos. Que ainda trazem tristeza para ambos, tá? Então, foi assim, um ajustezinho de contas, né? Foi pegar algumas coisas, falaram outras, tá? Não vejo aqui que tenha tido nada além, não. Vamos ver se houve algum romance. Será um beijinho, né? Sei lá, né? A gente ouve tanto comentário, né? Eu, então, que faço muita consulta particular pra ver com o pessoal das pessoas. Gente, como existe isso, sabe? Casais que se separam. Ficam assim, cinco, seis anos separados. Aí, depois, eles se tornam amantes. A pessoa já até casou com o outro. Mas aí, o que era marido, virou amante. Céus. Isso é uma loucura, né? Mas acontece. Vamos saber se rolou algo romântico, né? Como eu costumo usar, como você, romântico, afetivo. Aqui, entre Demet, né? Algum, sei lá, né? Alguma saudade na hora lá. Vamos ver. Demet e o Sankojo. Rolou? Rolou algo? Rolou rali-rola? Vai saber. Vamos ver o que as cartas falam. Vamos lá. Demet, 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 Sankojo. Rolou algum rali-rola? Simbora saber, né? Vou deixar até outra coisa aqui. Rainha de espadas. Foi fria, assim. É uma morte. Ixi, é uma morte. Nem pensou. Antes de ver. Sem desejo. Olha, de novo, a carta dos pertences. Ela realmente foi buscar alguma coisa de interesse financeiro dela. Coisas dela, tá? Coisas individuais dela. Olha, 10 de espadas. 5 de espadas. Nossa, olhinha o rei de pausa aqui. Não, gente. Eu vi a carta do corte. Não. Ixi, a tristeza, a decepção. Olha, gente, não. Não houve nenhum rali-rola entre elas. Nenhuma saudadezinha entre elas e os hancockos. Tá? É o fim mesmo desse casamento. Três cartas que falam que coisa realmente fechar o caixão. Tá? Aqui me fala de algumas questões. Ela não tem nenhum desejo em relação. Ele fria, fria, fria. Ela foi buscar algumas coisas de interesse individual, pessoal e material, né? Então, o que cabe aqui? Dinheiro, pertence, roupas, joias, presentes. Sabe-se Deus, né? Então, não, gente. Não houve nada. Mesmo, ó. O que rola entre ela e os hancockos ainda é uma tristeza, uma chateação, uma decepção. Fiquem tranquilos. Que realmente não há uma reconciliação aqui. Tudo que rolou lá é mais ou menos aquilo que ela falou. Vim buscar algumas coisas minhas, né? Conversaram, sim. Falaram algumas coisas que chateiam muito, né? Tentaram lhe dar um pequeno... Botaram pequenas pontuações em pequenos textos, sim. Mas rápido, breve. Não ficaram conversando. Daí, acho que buscaram as coisas dela. E é isso, gente, tá? Nada além. Não tem retorno. Não teve rali-rola. Não teve beijo. Não teve nada. Foi só aquilo puro e seco. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.